A Manu, menina que sorri com o olhar A Manu, menina que te faz apaixonar A Manu, menina que ama sonhar A Manu, que dá apelido pro apelido A Manu, que faz sempre tudo, fica divertido A Manu, que achas o maninho bonito A Manu, menina que sorri com o olhar A Manu, menina que te faz apaixonar